Fala galera, novo vídeo aí do processo de medição de evolução de obra. Nesse ponto aqui nós vamos ver a equipe de topografia fazendo o levantamento, o cadastro, o rebaixamento. O que é o rebaixamento? Assim que eu escavo a cota de projeto, ou no período onde eu estou escavando a cota de projeto, é feito o rebaixamento em torno de 40 cm, no mínimo, para que eu possa ter o reforço desse material para depois aplicar a minha regularização do sub-leito, certo? E esse processo, ele é medido em campo pela equipe de topografia, ali nós temos o topógrafo, do lado de lá, vou dar um zoom nele, com a estação total, e aqui nós temos o auxiliar que vai com o prisma, coletando todas as cotas. Esse material é que vai dar origem depois, esse cadastro, esse levantamento, é que vai dar origem depois ao processo de medição. Aqui nós temos o taper de aceleração, projetado para poder fazer a reentrada da marginal direita na pista. Então ali o auxiliar, ele está tomando cuidado de medir, apropriadamente, a distância da faixa de segurança, para poder definir o local da crista, certo? A crista de projeto, poder identificar, para depois fazer uma comparação com o projeto, com o que está executado. Então, mais um processo de evolução de obra cadastrado.